Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei se você está vendo o seu vídeo aí, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade e aquele abraço a todos os inscritos do canal, então, sei que a gente é os amigos e as amigas, forte abraço a todos Positivo, né, e a Mega Sena acumula aí, né, o concurso de R$ 570,00, foi para R$ 32 milhões, vai correr sábado dia 4, né, é, dia 4, sábado dia 4, ok Vamos para a nossa resenha aqui do concurso anterior, né Resultado foi 6, 7, 25, 28, 31 e 52 O nosso análise aí veio duas dezenas, a dezena 28 e a dezena 52 E esse nosso palco do pessoal veio duas dezenas, a 6 e a 31, o pouco não veio, três dezenas aí, né A dezena 28, né, além do nosso palco do pessoal e duas dezenas na nossa análise popular Dezenas atrasadas neste concurso veio mais duas, né, foi a dezena 31 e a 28 Mais dois já surgindo aí Olha, isso aqui é através da visão do concurso de R$ 1569, resenha do concurso anterior Resultado foi 6, 7, 25, 28, 31 e 52 Pegada diagonal, 28, e palpite 5 e a dezena 52, tinha pegado ela na diagonal Pegada diagonal, 28, transparente número 3 dizzena 53, BB 35, 27, 32, 46 e aí Querida alçaí E aí A angela Pela esquada bera da cena do concurso de R$ 1569, resenha do concurso anterior anterior o nosso resultado foi o resultado né foi 6 7 25 28 31 e 52 né o nosso primeiro palpite na vela dezena 28 né sem pegar 28 e a 31 e palpite tem a 52 também né consegui pegar 52 a 28 tinha pegado ela na horizontal chamativo 31 logo abaixo também me colarinha nela e juntar as 12 e 52 e eu peguei a 52 a 52 eu tinha pegado aqui na diagonal diagonal eu falei três dezenas aí vou ver se mostrou a 6 né se não ficou evidente não gostou 7 7 também não Oi e a 25 se já se chamar também 28 até em criar 25 abaixo o próximo é olá isso aqui é a tabela da chave do concurso de 2600 o resenha do concurso anterior e o resultado foi 6 7 25 28 31 52 o nosso palpite aqui em uma dezena foi no palpite 1252 e dois que eu tinha pegado na horizontal e vamos ver se mostrou mais dezenas aí se a 6 mostrou e a 6 está mostrando aqui mas eu acho mais evidente quando tem duas né 56 está até colocando a 56 né eu acho que a dezena 6 né mas quando tem duas da mesma aí fica mais evidente né e faltar uma chamativa né a 7 e aí também não mostrou próximo é evidente 25 e se já mostrou aqui na diagonal a horizontal e a gente não tira e aí 28 28 28 28 também aqui próximo horizontal vertical 31 vamos lá para o COCUS do 2570, vamos lá com 32 milhões vamos lá, esse aqui é o quadro da mega probabilidade do COCUS do 2570, nosso palco pessoal tem a rezena 8, 14, 27, 43, 51, 56 e o nosso zanado por coluna, temos a coluna, temos a rezena 1, 21, 41, 51, nosso palco pessoal coluna 2, temos a 2, 32 e 42, coluna 3, temos a 13, 43, nosso palco pessoal e 53, coluna 4, temos a 14, nosso palco pessoal 24, 34 e 54, coluna 5, temos a 5, 15, 45, 55 e coluna 6, temos a 26, 36, 46, 46, nosso palco, 20 pessoal, 7, temos a 17, 27, nosso palco pessoal, 37, 47 mano 8, temos a 8, nosso palco pessoal, 18 e 48, mano 8, temos a 19 e 39, mano 10, temos a 20, 30 e 40 esse concurso anterior veio mais duas atrasadas, foi a 31 e a 28 e vamos para as atrasadas aí, né as atrasadas tem a rezena 1, 21, 41 atrasada, 42, 43 atrasada, 24 atrasada, 15 atrasada, 55 atrasada, 26 atrasada, 36 atrasada, 37 atrasada, 47 atrasada, 40 atrasada, deixa a gente tomar uma atrasada aí aquela boa sorte a todos aí, né Olá, isso aqui é a tabela na visão do concurso de vivência de 70 nosso primeiro palco é 0 a 17, peguei na vertical 23, peguei na horizontal 45, parecido na horizontal 45, parecido na horizontal 48, peguei na diagonal vertical vertical 22, peguei na vertical 22, peguei na 27 vertical diagonal 41 41 41 diagonal e 37 diagonal vertical vertical 42, peguei na vertical vertical 47 47 vertical 39, desculpa aí 37 pegada na diagonal e a 39 para mim distraindo aqui 39 fui na diagonal diagonal e o palpite 3, peguei a 51 na diagonal 26 26, peguei na diagonal 49, vertical e a 18 18 vertical diagonal e o palpite 4, peguei a 38 38 38 eu peguei na vertical diagonal 47 na vertical 19 diagonal e o palpite 5, peguei a 32 22 22 aqui na diagonal 25 25 diagonal próximo aí 12 horizontal 46 vertical e o palpite 6, peguei a 34 horizontal 29 19 peguei na diagonal também está mostrando 56 56 horizontal 14 tudo diagonal e aquela boa sorte a todos nós aí o daís que é a tabela da cena do concurso 1570 nosso principal peguei na dezena 53 pequena horizontal 21 horizontal no cabeçalho 36 horizontal e 54 54 54 aqui na horizontal 54 e o palpite 2 peguei a 48 na horizontal vertical 32 horizontal e o palpite 3 peguei a 17 17 17 peguei aqui na vertical e no diagonal também próximo e 15 a dezena 15 19 19 eu peguei a dezena 1 na vertical e a 47 horizontal eu estava achando mais dezenas aí tem que ver aqui o que é 14 ou você não fosse uma dezena 18 58 a 43 e também a 39 35 a 24 23 33 também chamativa né e já tem certeza vai ser a 33 aqui né e semear 34 e 12 ou 40 e 42 em cena vertical eu gosto de 6 né a 13 aqui 51 assim E é com uma boa sorte a todos nós aí, né? Vamos ficar os subtelos escolhendo, revelar os palpites, siga a sua intuição. Olá, descarta a tabela da chave do concurso 1270. Nosso primeiro palpite é de 56, peguei na horizontal, 15, 15, eu peguei, deixa eu ver, peguei aqui na horizontal, a 15, 27, 27, na horizontal, palpite de 2, peguei a 43, deixa eu ver, peguei aqui na horizontal, 21, 21, deixa eu ver, acho que eu peguei aqui na diagonal, né? Bem na frente dos 56, tipo, 21, aqui também tá mostrando a diagonal novamente, 48, 48, peguei aqui na diagonal, acho que aqui também na diagonal, uma chamativa aí, né? Qual pite seria? que eu peguei a 24 horizontal e na diagonal, 17, peguei na horizontal, em cima, e a 41, acima de 40, deixa eu ver, peguei aqui, acima da 48, né? que eu peguei aqui na horizontal, vou lá adiante, só vim 40 e 48 aí, tá mostrando mais demais, na diagonal, aqui também acima, né? Vamos, horizontal, a 41, vamos ver se tá mostrando mais dezenas aí, né? Tem que ficar o soco do telespectador, você pega os palpites, siga a sua intuição, porque aqui temos a 45, a 13 na diagonal, 47, na diagonal, se não for dizer essa aí, pode ser a 47, 49, 19 aí, 51, né? 45, chamativa, ou a 55, né? 34, a 18 aqui, tá bem, próximo, 52, sabe? Tá retornando aí, né? 37 aqui, né? 27, só vai ser a 37, se eu mostro, tá vendo, indicando um 1, né? Tá vendo, indicando vai ser um 10 ou 1, né? Ou 11, 14, deixa eu matar, eu dou indicadinho aqui na coluna, 36 aqui, tá vendo? Tchau, e queria agradecer a todos até agora aí, no final do vídeo, né? As amigas, as amigas, forte abraço a todos, boa sorte a todos aí, né? Se fosse, tá no prêmio a nós aí, com um bom resultado. E vou ficando por aqui, um abraço a todos e valeu! Tchau, Tchau,